Música Bom dia a você meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira Mariana, queremos acolher você aqui no programa com a palavra. Que bom estar com você nesta manhã para partilhar a palavra do Senhor com você que está aqui na programação da TV Evangelizar. Nesta manhã também celebramos o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos cristãos. Que Deus abençoe todos os músicos aqui que contribuem para a TV Evangelizar, para a obra Evangelizar, para este santuário. Deus abençoe todos os músicos de sua paróquia, de sua capela e queremos rezar por todos os músicos nesta manhã. Que pela intercessão de Santa Cecília, o Senhor derrame copiosas bênçãos sobre você que tem este dom da música e coloca à disposição da sua comunidade, da sua paróquia. Deus abençoe todos os músicos hoje pela intercessão de Santa Cecília. E queremos rezar por você, músico cristão, nesta manhã, esta oração a Santa Cecília. Rezemos, ó Virgem Marte Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo. Alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos mais necessitados. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus. Na prosperidade, como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas cristãos, rogai por nós. Por isso que hoje queremos rezar por todos os músicos cristãos nesta manhã. Por você, que é voluntário em sua comunidade. Por você, que é alguém que agrega na evangelização, em meio a sua voz, em meio a este dom que Deus confiou a você. Deus te abençoe copiosamente hoje pela intercessão de Santa Cecília. E para isso hoje, queremos acolher todos que estão conosco aqui no programa com a palavra. Você que envia também para nós a sua intenção nesta quarta Mariana. Você que está enviando o seu pedido à sua intenção pelo nosso telefone 41-321-6060. Estamos com esta equipe para acolher o seu pedido à sua intenção. Esta equipe bem preparada para acolher suas intenções, os nomes que hoje você está, portanto, enviando para a TV evangelizar, para colocarmos em oração. Este é o nosso telefone, este é o nosso elo de ligação, para que você possa trazer a nós, sua intenção, o seu pedido. 41-321-6060. Envie para nós sua prece, sua intenção. E para isso, que nós queremos ficar com você nesta manhã, nestes primeiros momentos do seu dia. Trazer a você um momento de oração e para que você possa permanecer em paz. E esta paz, de fato, virá pela sua atitude. Em ligar para nós, neste telefone que está no seu televisor. 41-321-6060. E rezar por você, músico, como já fizemos. Rezar pedindo a intercessão de Santa Cecília. Para que Deus abençoe a sua voz, para que Deus abençoe os dons que você tem e está, portanto, colocando em prática em sua comunidade, em sua paróquia. Santa Cecília, padroeira dos músicos, rogai por nós. Queremos trazer a você esta mensagem, tirada não de qualquer lugar, mas da Palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está em segundo crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você que tem a sua Bíblia junto de você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler e meditar esta proposta que temos hoje pela Palavra de Deus. Que diz assim para nós. Perceba que a nossa prosperidade também depende deste novo. Perdoar e receber o nosso perdoar e receber o perdão. Perdoar primeiramente a você. Perdoar a você dos seus atos, das suas palavras. Por meio da sua oração, por meio da nossa aproximação ao Senhor. Também pelo sacramento da confissão. Para isso, a necessidade de hoje também olharmos para esta santa, a qual hoje celebramos Santa Cecília. Que converteu o seu marido e seu cunhado. Converteu para que de fato pudessem levar adiante a sua vida. Conseguiu a conversão de pessoas, porque falava de Deus com amor, sobre as maravilhas do Senhor. Sobre a verdadeira religião, sobre o sentido do que é a vida, que é o seguimento do Senhor Jesus. Que a este exemplo, possamos levar de fato a nossa caminhada cristã. Você que está já no seu trabalho, você que está em casa, nos seus afazeres, tantas mães nos acompanhando, já começando a preparar o seu almoço para os seus familiares. A conversão, ela é necessária para nós. Deixemos, de fato, entrar em nós a verdadeira conversão. Acontecer em nós o perdão. O perdão é um remédio. O perdão é este remédio que nos motiva a causar em nós um bem-estar. São Paulo também vai nos ensinar a seguinte expressão que tanto conhecemos. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. A conversão, portanto, queridos, é rever as nossas escolhas. É virar a página do livro da nossa vida e começar a escrever novamente as páginas que ainda estão em branco pelas nossas atitudes, pelo nosso elo de ligação com Deus, que é, portanto, a nossa oração. Que esta oração seja verdadeira diante da nossa caminhada, diante do nosso elo de ligação com o Senhor. Para isso, a necessidade de mantermos conectados ao Senhor pela nossa vida de oração. Se aproxime mais da Eucaristia, se aproxime mais do sacramento da conversão, que é, portanto, a confissão que fazemos. Se aproxime mais do Senhor por meio das suas orações, pela leitura orante da Bíblia que nos traz a nós grandes ensinamentos. Por isso que nós ouvíamos, na palavra que nós acabamos de dizer a você, que o Senhor, portanto, está, de fato, conectado a nós. E dizia, perdoarei os seus pecados e farei progredir o país a qual está. Farei progredir a todos, de fato, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Todos nós somos convidados a estarmos ali, inseridos no lado aberto de Cristo, onde jorra para nós a verdadeira misericórdia, o verdadeiro perdão. Agora precisamos ter uma atitude, não é verdade? E esta atitude, ela é sua, ela é minha, ela é individual. Uma atitude sincera com você mesmo, uma atitude verdadeira com você, por isso que nós insistimos com você neste telefone que está aí no seu televisor. Ligue para nós, 41-3221-6060. Nossa Senhora também está esperando a sua intenção, que você possa enviar para nós, aqui por este telefone. Porque o Senhor quer que nós estejamos, de fato, sempre conectados ao Senhor. E precisamos permanecer conectados a Ele, de fato, pela nossa transmissão de fé ao Pai. Pela nossa conversa, pelo nosso diálogo que estabelecemos com o Senhor. Você tem conversado com Deus? Tantos jovens também nos acompanhando agora, neste horário, que estão, portanto, encerrando o seu semestre na universidade. Querido jovem, você tem conversado com Deus? Você tem estabelecido uma conversa, um diálogo com o Senhor? Mas, Padre, eu não aprendi a fazer este diálogo, eu não aprendi a conversar. Aprenda, porque o dom da vida é o ar que respiramos e são maravilhas de Deus. Valorize a sua vida, querido jovem. Estabeleça uma conversa com o Senhor, pela sua oração. Estabeleça uma conversa com o Senhor, para que o Senhor possa te abençoar, te proteger em sua caminhada cristã. Isto requer atitudes. A primeira atitude é com você, para que você possa estar com Deus. Depois, a atitude com os outros. Não estamos falando aqui de egoísmo, mas estamos falando de você gostar de você mesmo, para que você também possa estabelecer este amor com os outros. Para isso, a necessidade de permanecermos com o Senhor. Permanecer, ficar, perseverar, sim, com esperança. Porque Ele quer que você prospere, como dizia o texto que nos é proposto hoje. Por isso, busque a Deus e você encontrará as maravilhas que Ele faz a você e a nós. E estas maravilhas, elas vêm em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, como disse o Jesus. Busque a Deus hoje, na natureza. Busque a Deus no lugar que você está. Busque a Deus no outro. Imagem e semelhança de Deus, como sempre falamos. E esta imagem e semelhança do Senhor, está em nós, em nossa essência. Como pessoas, como cristãos, como filhos batizados que somos. Por isso que nesta quarta Mariana, queremos acolher você, aqui na TV Evangelizar. Fique conosco, nesta programação, que traz a nós, qualidade de vida. E esta qualidade de vida, depende de nós, permanecermos conectados aos convites verdadeiros do Senhor. Para comigo, para com você, para com todos. Por quê? Porque Deus não faz distinção de exatamente ninguém. Todos nós somos sim convidados a permanecermos. A irmos ao Senhor e ficarmos com Ele. Por isso que você também pode prosperar na sua vida. Você também pode ir adiante, mediante a sua atitude cristã. Estamos falando de ensinamentos cristãos. Estamos falando da ética cristã, que provém, portanto, da palavra de Deus. Da palavra do Cristo, que nos convida a esta metanoia, como diziam os gregos. A esta transformação de vida, transformar. Deixar um estado, para praticar um outro estado de vida. Para praticar verdadeiramente, um outro momento, a qual Deus quer que nós estejamos. Uma outra estrada, um outro lugar, uma outra oportunidade. Por isso que eu quero fazer este convite a você. Permaneça conosco, aqui na programação da TV Evangelizar. Mas também dizer, aqueles que querem fazer uma viagem catequética. Uma viagem que você possa aprender, de fato, pelos lugares que você vai passar. A TV Evangelizar traz a você este convite, para que você possa se organizar. E também fazer esta viagem com o padre Christian Shankar. E a TV Evangelizar, juntamente, claro, com a Peregrina Brasil. Nesta incrível peregrinação para as famílias, conhecendo a Itália. Serão treze dias de espiritualidade com a história de São Francisco e os santos italianos. Conheceremos Veneza e a Basílica de São Marcos. Pádua de Santo Antônio. Assis e a cidade de São Francisco. Conheceremos também Santa Clara. Visitaremos o milagre eucarístico de Lanciano. E o mosteiro fundado por São Bento. Vamos até a São Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio. E o Monte Gárgano, onde houve a aparição do Arcanjo Miguel. Na Itália, teremos audiência com o Papa Francisco em Roma. Visitaremos o Vaticano e a Praça de São Pedro. As Basílicas de São João Latrão e Santa Maria. Também dizer a você que a data já está para sair. Para você se organizar, dia 10 de junho de 2024. Se prepare, se organize para esta viagem abençoada pela Peregrina Brasil e a TV Evangelizar. Para que você possa estar de fato participando desta viagem evangelizadora. Também dizer a você que estamos todos os dias aqui na programação da TV Evangelizar. Trazendo a você esta consagração à Nossa Senhora com a nossa querida Carol Tormena. Vamos juntos consagrar a Nossa Senhora. Voltamos até você com o programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar. Este canal de evangelização, este canal que traz a você e a nós vida, esperança. E queremos que você possa continuar conosco aqui nesta programação saudável. Que gera em nós este bem-estar para a nossa caminhada, para a nossa trajetória humana. Que você também possa estar conosco sempre aqui durante todo este dia, nesta programação desta Quarta Mariana. Você que ligou a sua televisão agora, estamos hoje trazendo a você, de fato, esta Quarta Mariana. Para que Nossa Senhora do Carmo, Madrinha da Obra Evangelizar é Preciso, possa acolher nossas preces, nossas intenções, nossas motivações. Aqueles que não participaram do primeiro bloco conosco, nós estamos refletindo no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, seguintes. Que traz a nós, portanto, estes ensinamentos verdadeiros, para irmos adiante em nossa trajetória humana. Construir nossa história de vida, construir nossa caminhada. E como bem refletíamos, vemos, portanto, esta necessidade do perdão. Esta necessidade de buscarmos realmente a misericórdia infinita do Senhor para conosco, para com a nossa vida, para com a nossa intimidade com Deus. Por isso que queremos que você continue enviando para nós, sua prece, sua intenção. Porque Deus, Ele sempre está nos ouvindo. Ele nunca nos abandona, de jeito nenhum, nós que nos afastamos dEle por conta da nossa iniciativa. Mas a nossa iniciativa precisa ser verdadeira, precisa ser uma iniciativa positiva com você mesmo. Porque o Senhor, nós verdadeiramente permanecemos nele e Ele está em nós. Nós que muitas das vezes fabricamos uma certa cegueira pelos nossos pecados, pela nossa indiferença, por aquilo que nós criamos e fabricamos dentro de nós. Por isso, deixemos o Senhor nos modelar para sermos transformados em criaturas novas. Nós temos esta oportunidade de sermos sempre criaturas novas no Senhor, renovados, restaurados pela ação de Deus em nossa vida. E esta mesma ação, nós temos esta oportunidade de sermos pessoas diferentes. Falar ao Senhor com amor, falar ao Cristo, como já falamos no primeiro bloco deste programa, com a palavra, estabelecer um elo de ligação com o Senhor. Estabelecer esta ligação, estabelecer, de fato, este cuidado conosco para com o Senhor, para com a nossa vida e aqueles que convivem conosco. Gerando um bem-estar em todos os ambientes a qual estamos inseridos. Por isso, que a oração é necessária. Não deixemos de lado a nossa vida de oração. E pratique em sua comunidade, pratique em sua paróquia, de fato, o sacramento da confissão. A confissão faz com que nós, portanto, possamos abrir a nossa vida e perseverar a nossa caminhada ao Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, precisamos, portanto, perseverar. E esta mesma perseverança precisa ter sempre a esperança. Para isso, a necessidade de verdadeiramente ligarmos aqui para a TV Evangelizar. Quantas vezes eu, particularmente, faço também a minha ligação, quando eu preciso rezar por alguém. Quando eu preciso colocar a minha vida sendo como um intercessor. Você está sendo um intercessor para com as pessoas que Deus confiou a você. E ser um intercessor precisa ser, de fato, a nossa identidade. Talvez também a nossa prioridade. Quantas mães nos acompanham neste momento que são intercessoras. Rezam pelos filhos que estão na universidade. Rezam pelo esposo. Mas também dizer, quantos homens intercessores. E você sabia que a intercessão é um dos carismas aqui da obra Evangelizar é Preciso? A intercessão transforma o homem, a mulher, o ser humano, como verdadeiramente uma pessoa conectada ao Senhor. A intercessão faz com que, de fato, criemos mais uma intimidade com o Pai. Esta intimidade, ela é estabelecida pela nossa oração. Pela nossa oração diária. Pela nossa oração a qual temos para colocar hoje, aqui por você, na TV Evangelizar. E temos vários intercessores, aqui na obra Evangelizar, que rezam por todas as intenções que chegam até nós. Pelo telefone 41-3221-6060. Você sabia que quando você liga para nós e pede uma oração, você também está praticando o ato de intercessor? Quando você liga e diz, quero que vocês possam, portanto, rezar pelo meu esposo, pelos meus filhos. Quero colocar a minha saúde em oração. Por isso que temos esta equipe preparada para acolher sua prece, sua intenção. E claro, todos nós praticando, de fato, a intercessão. Sendo intercessores que nos colocam, de fato, diante do Senhor. Nos unifica ao Pai como filhos adotivos do Senhor. Por isso que eu quero fazer este convite, novamente, que você possa ser este homem, esta mulher que está em casa, que está no seu trabalho, que está nos acompanhando agora no programa com a palavra. Seja mais intercessor. Reze, porque com certeza, como o incenso sobe aos céus, Deus está acolhendo a sua prece, a sua intenção. Mas também dizer, fazer um convite a você para a noite de louvor. E temos aqui este convite especial para esta noite de louvor. Que estará conosco nesta segunda-feira próxima, Marisa Graneiro. Que, portanto, estará conosco nesta noite de louvor. Grande pregadora da região de Maringá, no norte do Paraná. Que também teremos Padre Diogo e a dupla de vencedores no voto popular do festival vem deste ano. Que foi aqui na programação da TV Evangelizar. Que você possa participar conosco do programa aqui conosco, que será esta noite de louvor. E que hoje possamos continuar unidos, conectados, aqui na TV Evangelizar. Pedir a esta mãe, que acolha a nossa prece, a nossa intenção, o nosso pedido. E temos aqui alguns pedidos que chegaram até nós. Angelita Ferreira, pede oração por toda a sua família e por todos da TV Evangelizar. Principalmente pelo Padre Reginaldo. Com certeza, Angelita, estamos rezando pela recuperação do Padre Reginaldo e colocando diante de Nossa Senhora do Carmo. Também rezamos por Leonilda Souza. Peço oração, Padre, pelo meu filho que vai fazer uma cirurgia delicada. Leonilda, sua prece, sua intenção está sendo colocada aos pés de Nossa Senhora do Carmo. E quero que você possa rezar comigo e receber esta benção em sua vida. Nossa Senhora do Carmo, abençoe as casas, os filhos, os pais que nos acompanham neste momento, nesta manhã, aqui no programa com a palavra pela TV Evangelizar. Abençoe esta casa, abençoe este local de trabalho, abençoe todas as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quarta-feira, desta quarta Mariana. Permaneça conosco aqui na programação da TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. Fique agora com o Padre Reginaldo, com experiência de Deus. Deus te abençoe. Amém.